Olá, eu sou o Marcel da MT Tech Web Solutions. Vou falar um pouco para vocês como obter uma campanha de baixo custo e ROI positivo utilizando o AdWords. Bom, para começar, o que vocês veem nessa imagem? Uma máquina de dinheiro, uma máquina de fazer dinheiro. Precisando de dinheiro, pegue aqui. Eu costumo falar que eu vejo o site, o blog do meu cliente ou de vocês, no caso, quando eu vejo essa imagem. Por quê? Porque o seu site, sendo bem trabalhado, bem divulgado, ele é uma máquina de dinheiro. Uma máquina de fazer dinheiro. Principalmente utilizando o AdWords. E nessa palestra eu vou explicar para vocês como conseguir fazer isso a um baixo custo e obter um ROI positivo utilizando o AdWords. Porém, o seu site, sem a utilização de qualquer divulgação, somente o site, ela é uma máquina de dinheiro desligada. Ligue agora. Ou você está perdendo tempo e dinheiro com toda certeza. E isso você consegue de uma forma muito fácil com o AdWords. Quando você procura alguma coisa, procura entender melhor algo, você procura um produto ou um serviço, até mesmo um caminho, a localização de uma empresa, um shopping. Como você procura atualmente? Pelo Google, não é mesmo? Realmente, a maioria das pessoas hoje em dia usa o Google, tanto de forma pessoal como profissionalmente, como referência para encontrar produtos, comparar preços, comparar características, enfim, de todas as formas. Sendo assim, os mecanismos de busca são os principais responsáveis pelo tráfego qualificado em sites e blogs, em especial o Google. Ou seja, tráfego qualificado. É isso que importa para nós. Se a gente quer renda, a gente tem que ter um tráfego qualificado no nosso site. Então, eu preciso, para ter renda, aparecer no Google. Ter acesso em meu site para obter essas vendas, essas conversões. Existem duas formas de a gente aparecer no Google. A primeira delas é o Google AdWords. É a mais rápida delas. Eu consigo aparecer no Google em questão de minutos. Eu faço a minha campanha, ativo ela e pronto. Já estou aparecendo no Google para todos os meus possíveis clientes. Certo? Com os links patrocinados. A segunda forma é o SEO. No SEO, você faz a otimização do seu site para aparecer na parte orgânica do Google, na parte gratuita. Esse trabalho envolve uma série de otimizações que você tem que fazer. E você vai demorar, geralmente, no mínimo, seis meses a um ano para começar a ter algum resultado, para ter um resultado satisfatório. Então, assim, como a gente está falando em obter um ROI positivo, em obter um lucro, em obter uma receita. Então, eu vou pegar como base o AdWords. Que, geralmente, é como as pessoas devem iniciar a sua campanha em Google, para já obter uma receita de imediato. Eu não quero ficar com o meu site parado seis meses, um ano sem receita. Eu preciso faturar. Tá certo? Eu preciso ter receita com o meu site. Alguns benefícios de uma campanha AdWords. Aqui estão muitas, mas eu vou resumir para vocês. A principal delas é que você consegue ficar na primeira página do Google em pouquíssimo tempo. Questão de minutos, como eu falei para vocês. Questão de um dia. Fez a campanha, ativou ela, pronto. Certo? Eu consigo ficar na primeira, segunda página do Google. E isso é o maior benefício que eu consigo com o AdWords. Fora todas as questões de público qualificado e as questões da configuração da campanha, que elas são muito flexíveis e rápidas. Você altera a sua campanha muito rapidamente, conforme a necessidade do seu negócio. E você pode pausar a campanha na hora que você desejar. Se você está começando, você não sabe se você vai dar conta daquela demanda que os seus clientes vão, quantos clientes vão vir. Com certeza serão bastante, porque o Google traz um tráfego bastante grande para o seu site. Mas como é que eu faço isso? Se eu ver que eu não vou dar conta de atender, eu pauso. Certo? E depois restarto a minha campanha. Não tem o risco de a minha campanha ficar correndo e eu não dar conta. Certo? Ou seja, a campanha Google AdWords, ela é flexível. Ela vai de acordo com a sua necessidade. Agora eu vou passar um vídeo para vocês aqui do próprio Google, para vocês conhecerem um pouquinho o Google AdWords. Fazer a sua empresa aparecer no Google é mais fácil do que você imagina. O primeiro passo é aprender como o Google funciona. Quando você utiliza o Google e insere uma consulta de pesquisa por uma palavra ou frase, é rapidamente encaminhado para uma página de resultados dessa consulta. No lado esquerdo dessa página estão os resultados de pesquisa naturais, que são apresentados e ordenados com base num processo de análise complexo e automatizado que se baseia no nível de relevância dos sites associados à sua pesquisa. Não é possível influenciar diretamente estes resultados. No entanto, também existem blocos de texto em que o conteúdo pode, de fato, influenciar. Estes são os links patrocinados, que aparecem no lado direito da página de resultados e, em alguns casos, no topo. Quando um usuário do Google fizer uma pesquisa relacionada com seu negócio, você poderá garantir que um link para o seu site apareça com os resultados dessa pesquisa e poderá escolher quando e onde o seu anúncio deve ser apresentado. Começar a anunciar é muito mais fácil do que você imagina. Primeiro, defina os clientes potenciais que você gostaria que vissem o seu anúncio. Escolha o respectivo idioma e também a sua localização por país, região ou mesmo cidade. Se, por exemplo, o seu negócio está localizado em Diadema, poderá optar por apresentar o seu anúncio apenas a pessoas da Grande São Paulo. Por outro lado, se o seu negócio não estiver associado a nenhuma localização específica, o seu anúncio poderá aparecer em todo o país ou mesmo numa seleção de países à sua escolha. Em seguida, escreva um anúncio apresentando o seu negócio. A estrutura do anúncio consiste num título, seguido de duas linhas descritivas dos seus produtos ou serviços, e termina com o endereço do seu website. Depois, escolha os termos que, quando inseridos no campo de pesquisa do Google, deverão ativar a apresentação do seu anúncio. Estes termos chamam-se palavras-chave. Você deverá escolher aquelas que espera que os seus clientes utilizem quando procuram algo relacionado com o tipo de serviço ou produto que a sua empresa disponibiliza. Se for uma floricultura, por exemplo, poderá começar a sua lista de palavras-chave com entrega de flores. Quanto mais precisas forem as suas palavras-chave, maior a probabilidade de impactar as pessoas que procuram exatamente aquilo que sua empresa disponibiliza. Por fim, escolha o máximo que está disposto a pagar por um clique no seu anúncio e o orçamento total que pretende gastar por dia. Um dos principais aspectos do AdWords é que, quando alguém pesquisa uma das palavras-chave que você escolheu e o seu anúncio aparece no Google, não há nenhum custo. Só há custo quando o usuário clica no link para o seu website. Deste modo, você tem total controle de todos os aspectos financeiros da sua campanha. A posição do link patrocinado na lista é parcialmente determinada pelo valor que você decidir pagar por cada clique. No entanto, também é determinada pela relevância do seu anúncio em relação à pesquisa. Assim, quanto mais segmentado for o seu anúncio e a sua lista de palavras-chave, menos dinheiro terá de investir para garantir a apresentação do seu anúncio. Ao utilizar o Google AdWords, você anuncia o seu negócio, mas de forma bem distinta da publicidade tradicional. O AdWords é diferente da publicidade tradicional porque escolhe exatamente onde e quando seus anúncios são apresentados. Assim, apenas pessoas que estão realmente à procura de algo que sua empresa disponibiliza verão a sua publicidade. E você só paga por isso quando essas pessoas clicarem nele. Você pode alterar os seus anúncios sempre que quiser e ativar ou desativar as suas campanhas sempre que achar conveniente. Como o preço é baseado num sistema de leilão, você começa a receber potenciais clientes no seu website por apenas alguns centavos por clique. Finalmente, não existe um gasto mínimo e você tem total controle do seu investimento. Fica sempre sabendo quanto pagou pelos seus visitantes e pode alterar o orçamento diário como quiser. Desta forma, aparecer no Google está ao alcance de qualquer pessoa ou empresa. Está pronto para ser encontrado no Google? Crie seu anúncio agora. Bom, ok. Agora que vocês já viram mais um pouquinho do vídeo sobre o Google AdWords, eu vou falar para vocês sobre o ROI. O que é o ROI? O ROI é o retorno sobre investimento. Resumidamente, é a relação entre o dinheiro ganho ou perdido através de investimento. Ou seja, o ROI positivo significa o ganho de dinheiro que eu tenho feito através de um investimento. Ou seja, se você investiu no site de vocês, vocês querem obter um rendimento, o retorno desse investimento, ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora na prática. A gente já perdeu aí 10 minutos de apresentação e espero que dê para ter dado uma clareada sobre o que é o Google AdWords, para quem não conhecia. Agora, a gente vai fazer na prática uma campanha AdWords do zero, ok? O que acontece aqui? No caso, eu não vou passar aqui a otimização, o acompanhamento da campanha que a gente costuma fazer na MTitec diariamente, no mínimo 12 horas por dia, ok? Tem uma conta de teste aqui. Deixa eu ver se é essa. Ok. Para a gente criar uma campanha Google AdWords do zero, para vocês verem como é que a gente faz. Então, quando vocês forem começar a campanha do Google AdWords de vocês, vocês vão ter que criar um e-mail Gmail, certo? No caso, está aqui o meu MTitec Test. Vamos escolher, desculpem. Vou escolher o país, no caso Brasil, ou se for por acaso algum outro país. O fuso horário é muito importante, porque às vezes você pode escolher os horários que você quer que o seu anúncio seja veiculado. E a moeda também é muito importante para o faturamento. Salvar e continuar. Essas configurações você não pode alterar depois, tá? Então, é muito importante configurar direitinho. Configurou, clicou em continuar. Lembrando, pessoal, que eu estou passando para vocês aqui como configurar uma conta, uma campanha com baixo custo, tá? Muitas das coisas que eu vou falar aqui vão contra o que sai nos vídeos do Google, do próprio Google, de algumas outras empresas ou pessoas que fazem algumas palestras sobre marketing digital. Por quê? Eu estou visando aqui uma campanha de baixo custo, que eu tenha um retorno positivo, tá ok? Por quê? Você pode começar dessa forma e depois ir alterando a sua campanha. Conforme a sua empresa for crescendo, você vai fazendo as alterações necessárias. Então, crie sua primeira campanha. Ok? Traduzir, né? Crie sua primeira campanha. Carregando. Você já pode criar. Então, aqui, você começa com os tipos da sua campanha. Tem a rede de pesquisa com exibição em display. Apenas rede de pesquisa. Apenas rede de display. Google Shopping. Eu costumo indicar sempre para fazer as campanhas separadas, tá? Apenas rede de pesquisa ou apenas rede de display. Porém, como a gente está visando aqui uma campanha de baixo custo, eu vou escolher a opção somente de rede de pesquisa. Tá ok? Porque é o que mais importa para nós. Onde vai fazer... Quem pesquisar pelo nosso produto ali no Google. A forma mais simples e mais reduzida de eu fazer uma campanha no Google é essa, a rede de pesquisa. Ou seja, estou avisando aqui o baixo custo, tá? Padrão ou todos os recursos. Geralmente, eu escolho aqui sempre todos os recursos. Todas as opções para fazer a minha campanha, para eu poder escolher para a minha campanha. Tá ok? Então, apenas rede de pesquisa, todos os recursos. Vamos lá. Redes. Rede de pesquisa Google. Incluir parceiros de pesquisa. Aqui, se você quiser reduzir realmente a sua campanha, convém tirar esses parceiros de pesquisa. Lembrando que eu estou fazendo a campanha o mais econômica possível. Aparelhos. Os anúncios serão exibidos em todos os dispositivos e qualificados por padrão. Ok. Locais. Aqui, você pode escolher quais são os locais da sua campanha. Por exemplo, se você vai fazer algo que a sua empresa quer fornecer somente para São Paulo. Então, para que eu vou deixar o Brasil inteiro clicar no meu anúncio? Gastar. Lembrando que a gente paga por clique. Então, eu escolho aqui São Paulo, ok? Então, assim, aqui você tem que mensurar a economia da sua campanha versus o que você quer abranger. Se você vai abranger o Brasil inteiro, não convém fazer essa economia. Agora, se você vai abranger somente uma cidade, aí você pode digitar aqui o local, somente a cidade e colocá-la. No caso aqui, eu vou deixar o Brasil, que é o mais padrão que a gente costuma fazer. Geralmente, as empresas de negócio online pretendem abranger o país todo, certo? E aqui você tem opções de local avançado, segmentar, pessoas pesquisando, visualizando ou que estejam em páginas sobre a minha região. Então, tem a parte de segmentação aqui, pessoas em minha região de segmentação. Então, aqui eu não costumo mexer, mesmo quando eu faço uma campanha econômica, porque eu já vi até alguns problemas de região, não pegar direito a segmentação aqui. Aí, cada caso é um caso, eu vou deixar no padrão aqui, até porque a gente não tem tanto tempo de palestra. E isso aqui não vai influenciar tanto assim. Então, está o Brasil de forma total, sem segmentar. Idioma português, aqui você pode incluir inglês, você pode fazer o que você julgar mais interessante. Eu costumo deixar o português aqui. Estratégia de lance. Aqui é muito importante. Por padrão, o Google AdWords definirá meus lances para ajudar a maximizar os cliques. Ok. Só que é muito importante aqui que você mude esse ponto aqui, é um dos principais. Definir manualmente meus lances para cliques. Ok? Mais para frente, vocês vão entender o porquê. Você definirá seus lances máximos de CPC, que é o custo por clique. Então, dessa forma você vai conseguir economizar bastante. Lance padrão. Eu vou configurar aqui, no caso, 5 centavos iniciais. Aí, depois vocês vão entender o porquê. Orçamento diário. Ou seja, aqui eu falo para o AdWords qual o limite de dinheiro que eu quero gastar por dia. Ok? Então, vamos supor que seja em uma campanha aí de 5 reais. Ok? Método de exibição. Avançado. Método de exibição, por padrão, ele vai exibir o seu anúncio, dividindo esse orçamento que eu disse para ele. Vai distribuir ao longo do dia. E acelerado, ele vai torrar o seu dinheiro o mais rápido possível. Então, se a gente está fazendo uma campanha econômica, convém deixar padrão. Tá certo? Aqui são as extensões do anúncio. Local. Se você tem uma empresa que é local. Site links. Você pode colocar os links do seu site. Por exemplo, cada página do seu site aqui. Fazer os sites links. Ok? Estender os anúncios para colocar o número de telefone. Aqui estão diversas configurações de extensão do seu anúncio. Eu não vou entrar em vários detalhes. Eu vou fazer uma campanha básica. O mais barato possível para vocês terem uma noção de uma forma bem simples como iniciar a campanha de vocês. Certo? Aqui tem as configurações avançadas. Que são as programações de data de início, data de término. Quando você quer programar a sua campanha de forma automatizada. Ok? Então, exibição, rotação de anúncios. Você pode criar vários anúncios e escolher como você quer que rotacione entre eles. Opções de correspondência de palavras-chave. URL de monitoramento para links dinâmicos. Aqui tem várias configurações avançadas que eu não vou meter agora. Porque dá para você fazer a campanha sem mexer nisso daqui. Ok? Salvar e continuar. Bom, então, apenas rede de pesquisa, todos os recursos. Então, aqui ele já passa para você pedindo para você fazer o anúncio. Ok? Então, vamos supor que eu tenha uma empresa que faça sites. Então, eu vou colocar aqui... Adquira... Ou melhor... Compre seu site agora. Digamos assim. Então, aí aqui é... Compre seu site na MT-Tec. Agora. Ou melhor, eu coloquei agora online. Então, vamos mudar. Compre seu site na MT-Tec. Entrega em apenas sete dias. Divulgue seu site. Certo? Então, aqui é a URL. Você vai colocar a página do seu site. De visualização. Então, como eu quero que eles vejam... E lembrando que aqui do lado, vai aparecendo exatamente como vai ficar o seu site. Ok? Tanto na parte superior do Google, como na parte lateral. Então, aqui é MT-Tec.com.br. Quando eu clicar aqui na URL de destino, ele já vai por automaticamente. Então, título do meu anúncio. Ok? Compre seu site agora. Aí, como vai aparecer o URL de visualização. E aqui, as duas linhas de anúncio. Ok? Então, pronto. Meu anúncio está feito. Eu vou deixar somente o anúncio de texto. Mas, ó. Vocês têm outras opções aqui para fazer outros tipos de anúncio. Eu não vou alterar isso daí agora para vocês. Porque não vai dar tempo. E não é necessário, tá? Eu estou abordando tudo que é necessário você fazer para obter uma campanha de baixo custo. Selecionar a palavra-chave. Ok? Custo máximo por clique. No caso, eu tinha colocado lá. Lembra que eu falei para vocês que eu ia escolher o valor do clique? Por quê? Se eu deixar para o Google escolher, tudo bem. Ele vai me otimizar ao máximo para ter os cliques. Certo? Porém, o custo vai ser muito mais alto. E eu vou explicar para vocês já já o porquê disso. Lembrando que... Aí é uma dica que eu vou dar para vocês. O Google AdWords, ele faz esse valor do seu custo pelo clique através de um leilão entre você e seus concorrentes. Ok? Então, vocês vão ver no decorrer dessa palestra. Eu vou explicar para vocês umas dicas de como você fazer para baixar mais ainda esse valor de clique. Tá certo? Então, eu vou configurar o faturamento mais tarde. No caso aqui, vocês vão ter que configurar o faturamento. Que vocês podem fazer de forma pré-paga com cartão de crédito. Ou de forma... Aliás, minta. De forma pré-paga com boleto. Ou de forma pós-paga com cartão de crédito. Tá ok? Configurar o faturamento mais tarde. Eu não vou configurar o faturamento porque é só uma conta de teste. Pronto. Aqui está a nossa primeira campanha feita. Tá ok? Lembrando que é assim, pessoal. Essa é uma campanha onde a gente está fazendo a elaboração dela de uma forma barata. Mas, existe toda uma parte de otimização e acompanhamento dessa campanha que tem que ser feita depois. De acordo com seus objetivos. De acordo com o seu negócio. Lembrando que se você fizer tudo direitinho, tanto na campanha, tiver um produto bom, um site bacana, não tem erro. Você vai ter visitação, vai ter conversão de vendas, vai ter receita. Se não estiver dando receita, ou se você estiver tendo um gasto muito alto com a sua campanha, alguma coisa está errada. Tá ok? Então aqui, palavras-chave. Eu vou acrescentar agora as palavras-chave. As palavras-chave são as palavras que eu acho que o meu cliente vai digitar. Tá certo? Então aqui, no caso, ele me traz aqui a AdWords, só que, no caso, criação de site. Seu site, certo? Online site. Então eu vou começar a colocar aqui, incluir aqui a... Compre seu site, faça seu site, fazemos seu site, sites profissionais, enfim. Aí você pode escolher por aqui e pode escolher também por essa parte direita, tá? Que ele estiver te dando dicas. Crendimento online para site, não. Seu site, chat para o seu site. Por que criar um site? No fim, aqui ele está entendendo como o AdWords é, por padrão, porque, como eu sempre estou configurando aqui bastante sobre o AdWords, ele está pegando o AdWords. Mas, enfim, depois dá para alterar isso aqui, depois que ele entender que a gente finalizar a campanha, ele vai entender como o site, ele vai te dar várias ideias de palavras-chave aqui para você incluir, tá ok? Lembrando que aqui também é muito importante que você consiga fazer uma economia bem grande na sua campanha. Por exemplo, aqui você pode colocar o mais antes de cada palavra, para você, obrigatoriamente, ter que ter todas as palavras na pesquisa, tá? Existem outras formas de você fazer essa configuração, além dessa forma. Existem palavras que são exatamente, por exemplo, se eu colocar aqui aspas, ele vai pegar só exatamente essa expressão. Então, aí, no caso, vocês podem depois dar uma pesquisada e ver qual a melhor forma. Dica para vocês, de uma forma simples, eu costumo utilizar sempre dessa forma, tá? Assim, você já, por aqui, economiza uma boa, uma boa... Isso, principalmente, no caso aqui, são três palavras, duas palavras, não tem tanto problema. Mas, quando você coloca uma palavra-chave, que são uma palavra só, ele pega muitas palavras que são ligadas a ela. Então, você acaba tendo pesquisa por termos que não, 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 não é interessante para a sua campanha, ok? Salvar. Ok. No caso aqui, eu coloquei só aleatoriamente, no caso é bom você procurar palavras que sejam interessantes para o seu negócio e que tenham, de preferência, um lance de primeira página abaixo, ok? Mas, eu vou dar um exemplo para vocês. E, geralmente, uma palavra-chave custa de 10 centavos, 5 centavos a 1,20, 1,30. Vamos pegar essa daqui como exemplo, sites profissionais, ok? Essa palavra, sites profissionais, você... 1,40, se você colocar aqui, digamos, 70 centavos, muito provavelmente você já vai ficar na primeira página. Aqui ele não vai mostrar porque nossa campanha não está rodando, não está com o faturamento configurado, ok? Mas ele, muito provavelmente, depois que você configurar o faturamento e estartar a sua campanha, você, aqui ao lado, você pode ver que tem as colunas. Ele vai te dar a palavra-chave, o status, que ele te fala com a estimativa do lance que você tem que dar para a primeira página, que é o lance que ele daria se você colocasse no automático, lembra que eu falei para vocês que tinha que colocar no manual o lance de CPC? É para isso mesmo, para a gente ajustar, tá ok? Porque senão ele vai dar um lance muito grande e às vezes não é tão necessário. Aqui o custo por clique máximo, que aqui estava configurado, que a gente configurou para 5 centavos, e agora aqui eu estou alterando manualmente quantos cliques eu tive, quantas impressões. Lembrando que impressões, são os clientes que digitaram esse termo no Google e apareceu para ele. É uma impressão, tá? Cada vez que ele mostra o seu anúncio para a pessoa que fez a pesquisa, é considerado uma impressão. Se a pessoa clicar, é considerado um clique, se não somente a impressão. O que é o CTR? Esse termo é um dos termos mais importantes dentro do Google AdWords, se não o mais importante. CTR é a porcentagem de cliques por impressão. Então, vamos supor, eu tenho 100 impressões e tive um clique, meu CTR é de 1%. Quanto maior for o meu CTR, o Google entende que teve maior relevância a minha campanha. Quanto maior a relevância a minha campanha, mais tende a baixar essa estimativa de lance de primeira página. Então, essa é a dica que eu falei para vocês naquela hora que eu ia dar para vocês. Isso aqui vocês podem fazer um jogo, como se fosse um jogo de xadrez mesmo, que você pode não ir pelo que o Google ensina, mas você pode ir pelo que você for acompanhando na sua campanha. Por exemplo, nesses 1,40, provavelmente 70 centavos aqui, ele vai ficar aqui em posição média, ele vai te dar aqui em qual posição que ele está. Se ele está em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, em que lugar que ele está da página, certo? Lembrando que a gente tem aproximadamente 11, de 9 a 11 posições na primeira página. Então, se com o meu 70 centavos eu ficar aqui, por exemplo, em terceiro lugar ou em quinto lugar no meu link na primeira página, está excelente, certo? Você vai fazer o teste. Se ficando na quinta posição na primeira página eu conseguir ter um retorno bom, para que eu vou pagar 1,40 de palavra-chave em cada clique nessa palavra-chave se eu posso pagar 70 centavos? Dessa forma vai sair muito mais barato e eu vou ficar na primeira página da mesma forma, ok? Então, aqui é uma dica, essa dica aqui de ouro para vocês economizarem aqui na campanha de vocês, certo? Palavras-chave negativa. As palavras-chave negativa vocês têm que tomar muito cuidado, elas são muito boas, mas você precisa incluir aqui as palavras-chave que vocês querem que, se for digitado esse termo, não vai aparecer o seu anúncio. Então, aqui você consegue restringir também bastante o custo, porém, tem que tomar muito cuidado. Esse jogo de você, essa equalização de você economizar e, de repente, está perdendo o cliente pela economia, tem que ser muito bem ponderada. É nessa hora que você pode, de repente, por tudo a perder, porque, de repente, uma palavra-chave que você erra, tanto na positiva quanto na negativa, você pode perder uma fatia de mercado grande, que seriam potenciais clientes, tá certo? Enfim, você, configurando seu faturamento, aqui já estaria ativa essa campanha, tá? Não é nada além disso. Por aqui você acompanha, aqui, as palavras-chave, as configurações que a gente fez da campanha, no caso aqui, não, não está aparecendo agora porque eu não estou ativo, mas eu posso alterar aqui, se quiser. São aquelas configurações vincéis que a gente fez. Anúncios, no caso, o anúncio que a gente acabou de fazer. As palavras-chave. Público-alvo aqui, você pode alterar, fazer as configurações, como eu falei para vocês, aquela hora segmentar, essas coisas. Extensões do anúncio, que são os site links e outras extensões que eu falei para vocês, aquela hora, também não é necessário. E dimensões. Dimensões, essa parte é muito importante. Aqui que você vai analisar a campanha de vocês. No caso aqui, os últimos sete dias, aqui em cima da tela. Eu não sei se o mouse está aparecendo para vocês, às vezes ele, quando eu faço alguma apresentação aqui, ele corta o mouse. Mas enfim, hoje, tá? Então, ele vai te mostrar aqui, no caso agora, como a campanha não está funcionando, ele não vai mostrar. Mas se tivesse, ele ia mostrar todas as estatísticas. De clique, impressões, CTR, CPC média, ou seja, a média que foi gasta por clique. Eu coloco lá o valor máximo que eu aceito pagar. Lance padrão máximo aqui, R$ 5,00. R$ 5,00, desculpa. Lembrando que esse daqui é o global. Mas eu tenho o individual que eu coloquei lá, ok? Só voltando, recapitulando. Aqui, ó, eu acertei esse daqui, por exemplo, no manual. Mas esses outros, esses... Esses outros aqui, ó, estão no automático que eu coloquei o máximo 5. Então, é definir. E se eu quiser alterar eles de uma vez só, é só vir aqui, editar. E alterar o valor, ele vai alterar de todos. Ó, eu vou alterar para 10 centavos para vocês verem. Pronto. Está alterado para 10 centavos. E aquela que eu pus manualmente, manteve. Lembrando que todas elas estão com configuração manual. Eu escolhendo no caso. Tá ok? E aqui, vocês vão ter todas as métricas principais, no caso, do dia, ou então de outro período que vocês escolherem, para você analisar. E quanto está saindo? Isso aqui é que ele vai dar o total do custo e a posição média da sua campanha. Tá ok? Bom, pessoal. Isso é o básico para você fazer uma campanha de baixo custo. Elaborar uma campanha de baixo custo. Lembrando que, como eu falei para vocês, é muito importante que, além dessa elaboração da campanha, você analise muito bem o seu negócio, quando você estiver fazendo a sua campanha. E depois, acompanhar ela dia a dia é muito importante, porque ele te dá o retorno do que está acontecendo, se está tendo impressão, se está tendo clique. Esse valor, outra coisa muito importante, esse valor do valor de primeira página do clique, ele varia constantemente, às vezes de minuto em minuto. Então, você tem que acompanhar a sua campanha. É muito importante você acompanhar a campanha, faz toda a diferença para o sucesso. Nós, na MTitec, nós acompanhamos as campanhas dos nossos clientes, no mínimo, 12 horas ao dia. Em cima de cada alteração, cada mudança. E é isso que vai fazer o sucesso da sua campanha, ok? Dessa forma, você consegue parametrizar a sua campanha de uma forma que você tenha um baixo custo e você obtenha um retorno financeiro positivo. Porque o Google, você estando na primeira página, é um retorno muito grande de visitação, de conversão e de vendas. Ok? Que é o objetivo maior que a gente tem no nosso site como negócio. Ok? Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que deram atenção até agora. Espero que seja bem proveitoso, que vocês tenham êxito na campanha de vocês. E, tendo qualquer dúvida, querendo maiores esclarecimentos, a gente está disponível, totalmente disponível, através do nosso e-mail, nosso site, nossa fanpage. Nossa fanpage também tem bastante informações a respeito de marketing digital e negócios online em geral. Então, agradeço a todos e fico à disposição aí para, se tiverem alguma dúvida, ok? Um forte abraço. Opa! Faltou uma coisinha aqui. Um brinde surpresa para vocês. Para quem assistiu a essa palestra, eu vou dar de presente aí. Basta entrar em contato conosco, fazer seu cadastro conosco e eu vou dar de brinde uma análise gratuita do site de vocês, do blog de vocês, o que é possível ser feito para você alavancar suas vendas. Às vezes, como a MTE Tech é uma empresa que também presta assessoria em SEO, construção de sites, enfim, não é só uma empresa de AdWords. Trabalhamos com toda a questão de negócios online. Então, às vezes, um atendimento online que você deixa de incluir no seu site é um fator predominante para maximizar a conversão, ok? Então, assim, basta entrar em contato, fazer seu cadastro e a gente gratuitamente faz uma análise do site de vocês. Aí é um presente para quem está assistindo a palestra. Agora, de verdade, um forte abraço. Tchau, tchau!